Da boca dos infiéis Você não é bem-vindo aqui. Em verdade, vos digo, nenhum profeta é bem-recebido em sua terra. Está-se dizendo um profeta? Jesus. Não podemos deixar que esse homem saia. A revolta vai se transformar em violência. Eu aprendi que se deve cortar o mal pela raiz. Vamos. Traga o esposo do... O que não houve, Tiago? Fala logo. Jesus está sendo levado para o desplendimento. Querem matá-lo. Ele tem que morrer! O Messias será julgado pelo seu próprio povo. Para o Cristo! Por favor! Jesus.